Na macumba do encantado Nego veio o pai de santo, fez mandinga Na macumba do encantado Nego veio o pai de santo, fez mandinga No palacete de Botafogo, sangue de branca virou água No palacete de Botafogo, sangue de branca virou água Na macumba do encantado Nego veio o pai de santo, fez mandinga Na macumba do encantado Nego veio o pai de santo, fez mandinga No palacete de Botafogo, sangue de branca virou água No palacete de Botafogo, sangue de branca virou água Foram ver, estava morta No palacete de Botafogo, sangue de botafogo, sangue de botafogo, sangue de botafogo No palacete de Botafogo, sangue de botafogo, sangue de botafogo